Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma dica de ouro hoje. Vou falar em como economizar os bastões de cola, tempo e dinheiro. Beleza? Me acompanha. Então, pessoal, em função de um conhecido meu, que veio de Santos, ele parou o trabalho porque a cola dele acabou. Aí ele chegou aqui para buscar a cola, eu comentei com ele, pô, mas você não tem soprador? Ele falou, como assim, né? Então, eu vou explicar para vocês o que ele poderia ter feito e economizado aí duas horas de viagem. Normalmente, as pessoas utilizam a cola com as pistolas de cola. Eu tenho aqui três modelos de pistola de cola, uma de 40, uma de 60 e uma de 100 watts. Qual a diferença de uma para a outra? O tempo de aquecimento delas e a aderência, em função da temperatura. Essa pistola de 40 watts, eu diria que é uma pistola de uso doméstico. Ela leva mais de 10 minutos para aquecer o reservatório e para que eu comece a trabalhar. Então, aí já é uma perda de tempo legal. E o reservatório dela é muito pequeno. Quando eu encher duas ou três ventosas, esse reservatório já esvaziou. E eu vou ter um tempo, de novo, de aquecimento da cola para continuar o trabalho. A de 60 watts, de 80 watts, na verdade. Essa é de 80 watts. Ela é uma pistola de uso profissional, excelente para o trabalho. Leva, em média, 6 minutos para aquecer o reservatório e permitir que eu inicie o trabalho. E, dificilmente, o reservatório dela vai se esvaziar. E a de 100 watts, muito parecida. O custo-benefício da 80 watts. E a de 100 watts, muito parecida. Leva aí um minutinho a mais, a menos, para que ela aqueça o reservatório. Para que eu comece a utilizar. E o reservatório dela é um pouquinho maior do que essa de 80. Então, eu vou ligar a de 100 watts. Para que eu comece a fazer o trabalho. Enquanto essa pistola aquece. Ela vai levar, em média, uns 6, 8 minutos para aquecer. Eu posso ir adiantando o trabalho. Nem no caso, eu tenho uma maçadinha leve. Um local fechado. Aonde eu vou precisar fazer umas duas puxadinhas e uma ventosa pequena. Só que eu vou fazer isso com o soprador térmico. Como é que eu posso utilizar o soprador térmico? Junto com a cola. Eu preciso de uma espátula metálica. O resíduo de cola, que já foi utilizado, coloco sobre a ventosa e aqueço com o soprador. Olha, em menos de 10 segundos, eu já tenho a cola derretida em uma quantidade grande. Se eu fosse utilizar várias ventosas, eu poderia estar com várias ventosas na mão, colocando. Vou colocar aqui na região amassada. Mas se eu quisesse colocar mais ventosas, eu utilizaria a mesma. Eu já estou trabalhando. E a pistola de cola mais forte, que é a de 100 watts, ela ainda nem começou a produzir. Então, ela já chegou aqui em uma temperatura ambiente. E eu posso começar. Aqui, a região amassada. Nesse caso, o trabalho já está falando. É isso aí, pessoal. Essa foi a dica de hoje. E a pistola ainda não chegou na temperatura. Então, aí, com esse trabalho, eu consigo, se por ventura vier a faltar cola, que nem aconteceu com o Geraldinho, você não precisa perder todo esse tempo até ir buscar cola. Utilize aí alguns detalhes que você guarda, né? Que a gente tira da própria ventosa. Isso te ajuda a sair de uma emergência. E caso você queira economizar os bastões, utilize sempre o soprador com a espátula. Essa é a dica de hoje. Valeu, pessoal. Obrigado. E aí 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 E aí